Vou lavar o outro prato com tudo isso. Vai lavando. Corre, corre. Vai lavando, vou deixar aqui cebola pra você. Eu nunca lavar o prato. Não, você tá na lixeira, amor. Ah, é verdade, é aqui. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal. E hoje, galera, estou aqui junto com a Júlia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Galera, eu e a Júlia vamos cozinhar hoje. Isso, para uma amôndega gigante. Sim. Que um rei e cebola estão nos coordenando. É isso aí. Galera, o nome desse game aqui é Overcooked. Não sei se vocês já viram, né? Mas a gente tá trazendo pela primeira vez aqui no canal. E esse com um cãozinho muito fofinho. Sabe que ele vai ajudar? Acho que não. Não vai, não vai. E eu sou a menininha aqui, vermelhinha, e o pai é o menininho azul. Isso aí. Então, vai ser uma cooperação na cozinha, né, Júlia? É, eu ajudo o pai e o pai me ajuda. Pra gente servir essa amôndega gigante do mal. Vai engolir a gente desse jeito, esse bocão. Então, vamos lá. Bora começar, então. Ju, eu quero os ingredientes aí. Então, ó, já vou te dar aqui, ó. Tá. Alface, tomate. A Júlia vai me passando e eu vou picotando. Aqui, ó. Tá? Me passa um monte de ingredientes aí, Ju. E daí já pode pegar o prato lá, ó. Deixa o bom eu já ir colocando aqui pra ele não ficar tão furioso, né? Isso aí. Meu Deus. Beleza. Aqui o prato. Tá. Aqui, ó, mais... Já vou colocar o picadinho aqui dentro do prato, ó. Pode te ajudar. Isso, ó. Beleza. Você pode levar pra ele, Ju, o prato? Posso? Pode, pode. Uuuh. Boa, Ju. Pronto. Tá, mais alface. Aqui. Pode levar alface. O prato, o próximo prato é só alface. Uh. Beleza. Gente, vocês viram que a amôndega, ela é saudável, né? É, ela é muito saudável. Tá, pai. Eu não sei nas próximas fases, né? Se ela vai querer continuar comendo sua salada, né? É, vai que ela queira comer canja. Aliás, pessoal, se vocês quiserem mais vídeos de overcooked aqui no canal, deixa o seu like. Deixa o seu like. Ju, prato, 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 Ju. Eu dei só um prato pra ela, sem nada. Coloca lá, alface e tomate pra ela. Ah, não, isso aqui já tá picotado. Preciso de ingredientes, eu não tenho como trabalhar. É, então, tipo assim, eu sempre vou estar trabalhando, pai não. Então, deixa os ingredientes pra mim aí, ó. E pega o prato lá pra gente poder servir a salada ali já. Meu Deus. Uh. Só a salada que ele quer? Isso. Essa aqui tá picotada já? Ah, não, essa aqui não tá. Não, eu entreguei mais, pai. Tá. Toma. Pode levar alface, Ju. Pode. Pode, já tem alface picotada ali. Beleza, deixa eu pegar aqui. Ah, cadê o prato? Tá aqui. Tá. Uh, toma. Beleza, traz o prato, Ju. Comei. Traz o prato. Come aqui. Pode levar. Isso. Trabalho cooperativo. Ah, não tem no chão. Jogou no chão. Preciso de alface, Ju. Ela não tem olho, então ela não vê. Ela vai reclamar pro gerente do restaurante. Cadê a alface, Ju? Mas a gente tá no meio do nada, pai. Como é que é o restaurante? É verdade. Cadê, cadê, cadê? Ah. Acabou. Ela não ficou satisfeita, gente. Ah, e agora? A gente passou, de qualquer jeito. Tá. Então, galera, a gente tá indo pra próxima fase agora. A gente tá com esse carrinho aqui. Será que é aqui em cima, Ju, que a gente tem que ir? Não, é ali embaixo, pai. Ali embaixo? Hum? Do turbo, beleza. Isso. Galera, chegamos numa nova fase aqui do overcooked. Que é sopa! Tá. O que é que tem na sopa do neném? Ju, você fica pegando as cebolas e eu vou lá embaixo picotar, beleza? Só coloca nesse negócio do meio aqui, ó. Beleza. E eu vou devolvendo aqui, ó. Devolve aqui pra mim. Acho que é pra isso que serve esse balcão do meio, né? Sim, pra poder fazer a sopa. Tá. Vai dando. Mais uma aqui. Uh! Tá. Aí você pega o prato e coloca, provavelmente... São três que tem que colocar lá em cima? Sim. Tá, e agora? Agora eu tô preparando. Enquanto isso, eu já vou deixar aqui outra pra você. Vai colocando cebola aí, que aqui o... Será que é cebola isso ou é avelã? Não. Ah, tá bom. É a cebola, com certeza. Nunca sabe. Tá. O que você tá fazendo com essa panela aí? Ué, tô colocando no prato. Ah, é? Então beleza. Isso... Ah, mas agora a gente não vai servir pra almôndega gigante, né? Nossa, você me empurrou. Cebola. Deixa eu pegar a cebola, ó. O quê? Ó, as cebolas estão picotadas, né? Beleza, beleza. Como assim? Tem que lavar o prato. Vai, então lava o prato. Ai, meu Deus. Quem vai lavar? Eu ou você? Você, né? Eu? Cadê o prato? Ali, ali, ali. Esse aqui, né? Não, é o outro ali, ó. Ah, então beleza. E esse prato que a gente faz com ele? Deixa aqui, ó. Vou lavar o outro prato com tudo isso. Vai lavando. Vai lavando, vou deixar aqui cebola pra você. Eu não quero lavar o prato. Não, você tá na lixeira, ó. Ah, é verdade. É aqui. Você já lavou ou não? Você tem que clicar, igual o... Ah, tem que clicar, beleza. Igual pra picotar. Gente, o pai não sabe lavar o prato. Eu sei sim. Eu sou muito bom lavador de louça. Tá? Só que não. Ah, não, é aqui. Nossa, a Júlia passa me empurrando. Que isso? Vai, pai. Vai picotando, vai me dando pra fazer a sopa. Colocando aqui, ó. Vai. Pode levar lá pra panela já. Tá, já levei. Aqui. Picota, picota. Vai, vai, vai. Pega mais. Já tem prato sujo lá pra lavar. Meu Deus do céu. O que eu faço, galera? Vai, pai, senão a sopa queima. Corre, corre, corre. Aí. Vai, vai, vai. Ai, vai. Já vai lavando outro prato. Tá. Mas eu preciso de mais cebola lá. Não preciso. Já tá bom aí, né? Vai. Agora eu vou lavar, tipo, na pia mesmo. Não vou lavar na lixeira. É, então, né? Eu acho que é o lugar certo é lavar na pia. Coloquei aqui. Vai, Ju. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Ah, sopa. O que que tem na sopa? Tem mais aqui, ó. Enquanto isso, eu vou lavando a louça já de novo. Isso. Nossa, hein. Avelã. É muito prato de sopa. Isso aqui é avelã pra mim, tá? Não, é cebola, Ju. Vai, vai. Vai queimar. Cuidado que queima a panela aí, hein. Então. Cuidado, hein. Me dá aí rapidinho. Cebola, cebola. Cebola. Você tirou do fogo? Eu tirei pra não queimar, né? Se não, nunca sabe. Deixa eu já deixar aqui. Mais cebola? Me dá mais cebola, Ju. Isso. Nossa, tem um monte de prato pra gente preparar. Isso aqui é sopa de cebola. Não é sopa de avelã. Não me empurra. Ela fez de propósito. Eu percebi. Vai, Ju. Põe mais lá na panela. Vai. Ai, eu tô indo pro lugar. Ai. Vou lavar o prato. Tá? Ai, meu Deus, gente. Tô lavando. Sopa, 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 sopa. Beleza. Eu preciso de mais cebola pra picotar. Ah, vai pegando. Tá? Não tem como dar panela pra pessoa? Não. Vai comendo a panela, né? Será que a gente avançou ou não? Ih. Completa, ó. Três estrelas, ó. Sim, cozinha completa. Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe aquele joinha. E deixe o seu like e leixo. É isso aí. Pessoal, coloquem nos comentários se vocês querem mais Overcooked aqui no canal. Beleza? Isso aí. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.